E aí pessoal, quer aprender a fazer essa luminária? Olha só, no meu caso eu tinha esse plafão de embutir, eu vou criar um caixotezinho com placa de isopor de 2 centímetros, ou seja, 20 milímetros, esse aqui é um isopor T4 anti-chamas, vocês vão encontrar na isobraga, clique na descrição, vamos lá passo a passo? Essa luminária aqui, a base dela vai ficar 50 por 50, vou dividir a placa no meio, vou pegar aqui uma régua para a gente medir aqui certinho, na verdade eu estou utilizando o perfil de LED, como ele é retinho, não dá para usar. Agora, vou recortar no meio, vou demonstrar para vocês como recortar com o estilete, pessoal, 2 centímetros, já fiz a marcação, vem com o estilete, encosta o estilete e puxa em cima. Não estou forçando o estilete, novamente. Agora, eu consigo retirar. Olha o poxa, galera, vou pegar aqui para vocês verem. Olha só, então vou tirar 4 nesse padrão, já vamos colar. Vamos colar, que é bem tranquilo, muito fácil, eu vou medir aqui, vou pegar o estilete, já vou recortar. Pego a minha cola quente, passou a cola quente, vem aqui, deixa zerado esse lado onde vocês não estão vendo, depois eu vou virar para vocês verem, encosta e pressiona. Vem aqui, encosta e pressiona. Vocês vão ver que é bem fácil de fazer e vai ficar top demais. Passa a cola na parte de cima aqui, pessoal. Olha só, já passei, só falta aqui. Vamos vir com a placa. Eu vou encostar aqui, vou deixar zerado e vou olhar desse lado aí para ver se está zerado também. Encostei a placa, antes de pressionar eu sempre tenho que olhar para ver se realmente está de acordo. Se não está passando, meu lado está bacana, vou ver aqui o outro lado, que vem um pouquinho para a direita, então se eu tivesse pressionado tinha saído errado. Vou girar. Basicamente é esse caixote que vocês vão montar aí, tá? A parte de iluminação vamos fazer na parte de baixo. Agora vamos entrar com a fita de fibra de vidro, vamos passar nas emendas, olha só. Vou encostar aqui entre as duas placas. Além de deixar mais resistente, vai evitar que triga, pessoal. Agora vamos entrar com a massa da LT Shine. Essa massa vocês vão encontrar no escutoveio.com. Lembrando que tem meu cupom de desconto André5. O acabamento dessa massa aqui é como já disse, acabamento fino. Pessoal, então depois para lixar aqui é bem tranquilo, bem com a massa. Espátula de silicone, olha só. O acabamento que vocês vão fazer aqui em cima é isso. Pode passar bastante massa, porém você não deixa o excesso. Olha só, tem bastante massa ali, só que eu passo e tiro todo o excesso. Vou iniciar aqui, já vou puxar esse excesso aqui. Iniciei e vou puxar todo o excesso. Giro minha placa, faço o mesmo sistema. Na parte que vai no teto vocês não precisam passar massa. Então vocês vão passar aqui e na parte de baixo, certo? Tem que passar aqui, tem que passar também. Hora de lixar. Pessoal, lixa 220. Observe aqui, olha. Só tem alguns pontos altos, por quê? É como eu sempre falo, massa fininha. Vem com a lixa, vai quebrar só os pontos altos. Como fazer essa marcação? Pessoal, primeiramente vocês vão dividir o meio da placa. É dividir o meio. Depois vocês vão dividir a lateral, que seria essa parte aqui desse parafuso para esse outro parafuso. Porque se vocês medir essa borda aqui, o que vai acontecer? Quando vocês encostarem aqui, ele vai passar direto. A intenção é que você corte menor onde está o parafuso, para quando você encaixar aqui, as bordas pegarem na lateral. Então, já fiz isso. Estilete amolado. Vai encostar, olha. Só recortar, pessoal. Olha só. Se ficar ruim de tirar, faz isso, olha. Afunda ele aqui. Se quiser, recorta para facilitar na hora de tirar. Beleza. Dividi em dois. Agora fica fácil para retirar. Vamos ver se vai dar certo. Olha só. Quando você mede direitinho, não tem erro, pessoal. Bate certinho, olha. Vamos conectar o drive. Conectou o drive, pessoal. Agora vai puxar a molinha aqui. Passou a cola quente? No caso de vocês aí, pode passar massa corrida ou massa acrílica, que vai colar muito bem. Vamos levar para o teto. Põe o fio para dentro aqui, olha. Esconde o fio. Agora é só encostar e segurar. E olha só como ficou bacana, pessoal. Então, se você tem uma luminária aqui, não dá para embutir, devido no teu forro, você consegue fazer esse sistema aqui, o caixotezinho. Cola aí na sua laje e vai ficar nesse padrão aqui. Como vocês puderam ver, bem fácil aí de fazer. Formou o caixote, cortou por baixo, colocou a lâmpada. Vai ficar bacana. Se gostar do vídeo, eu vou pedir para deixar o like. Se não for inscrito no canal, já se inscrever e deixar o sininho ativado. Sempre que eu trazer esses projetos bacana, vocês já vão receber a notificação aí. Liguei a lâmpada aqui embaixo para vocês verem como ficou o acabamento. Eu coloquei a lâmpada ali. Observe aí, pessoal. Só para vocês verem aqui. Um forte abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.